Oi, gente! Hoje, sem dúvidas, eu até iria dizer que esse é o vídeo que eu vou gravar mais importante, mais especial desse ano, né? Porque já estamos em novembro, mas eu arrisco dizer, vou colocar vocês aqui, mas eu arrisco dizer que é o vídeo mais especial dos últimos anos. Porque hoje eu vou fazer uma transformação no meu cabelo, eu decidi ficar ruiva, socorro, e eu não pinto meu cabelo, vamos colocar aí, pra mais de dez anos, tá? Mais de dez anos, eu não me vejo de outra forma, só com os cabelos, assim, naturais, porque eu já fui loira, né? Bem loira mesmo, quase um platinado, e fiquei um bom tempo, assim, quando eu era mais novinha, né? E aí, um determinado dia, uma profissional fez caca no meu cabelo, deixou ele laranja, eu apavorei, menina, taquei preto azulado no cabelo. E aí, eu gostei do preto, eu acho que na época também tava febre, assim, todo mundo usava o cabelo bem pretinho, fazer banho de brilho e tal. E aí, eu fiquei passando preto azulado no cabelo, e aí, passei por toda essa transição depois pra tirar esse preto. Sim, eu já tava cansada do cabelo com a textura, com coloração e tal, meu cabelo é seco naturalmente, então, né? Vai dando uma ressecada o neném ao fundo, como sempre, vai dando uma ressecada. E aí, eu falei, meu, vou deixar sair naturalmente, não vou cortar, não vou tentar clarear, e quero ter o meu cabelo natural de novo. E aí, menina, eu fiquei, né? Raiz clareando e o restante preto. Raiz clareando, meu, chegou uma época, que parecia que eu tinha californiano invertido, as pontas tudo preto e a raiz, assim, bem grande. Ih, meu cabelo, vai, ele é um... não sei que tom que ele é. Uns cabeleireiros dizem que é louro escuro, outros dizem que já tá ali num castanho clarinho, que ele tem umas nuances, tá vendo? Mas, enfim, ele abre bastante fácil, sabe, o tom? É... e aí, com as pontas pretas, meu, a raiz ia crescendo, parecia que eu tava, tipo, loira aqui, por causa do contraste, né? Mas, enfim, fui guerreira, e aí passei por toda essa transição, então, eu tinha o quê? 15 anos. 15 anos, eu me recordo, eu ainda tava nessa transição, e aí, hoje, eu tô em 26 anos, né, menina? Fiz aí algumas outras químicas, né, eu fazia selagem no cabelo pra deixar ele bem alinhadinho, acho que até os meus 18 anos eu tinha selagem, depois eu parei completamente, então, meu cabelo não tem nenhum tipo de química, sabe? Eu usei um shampoo, tio Nath, aquele clareador, né, há um tempo, e aí ele foi abrindo um pouquinho, assim, o tom, só que aí, como meu cabelo é seco, aquilo ali já era o suficiente pra super ressecar, eu parei. Então, aqui nas pontinhas tem um restinho desse, né, tio Nath, o clareador natural, mas, enfim, decidi ficar ruiva. Eu até fiz um testinho de mecha, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, em casa, abri o tom, e aí minha mãe tá vindo, então, hoje, pra fazer essa loucura comigo, porque eu não vou ousar aplicar uma tinta, ainda mais que eu vou usar super clareadora, né, Eu vou te mostrar aqui o que eu tenho, ó, tcharam, vou usar churrascoff, ai, chique falar isso, né, a Igura Royal, que é da churrascoff, eu vou usar a 97 com a 877 e, peraí, tem muita tinta aqui, ó, 877, 877, com 97, L77, que é um intensificador de cobre, né, mas ela também tem uma ação clareadora, com a super clareadora 12.1, vai ser essa misturinha que eu vou fazer, tá? Deixa eu explicar pra vocês, meu cabelo, alguns profissionais dizem que seriam 3 tubos de tinta, né, pra eu conseguir colorir tudo, mas, como é a primeira coloração, num cabelo virgem, Assim, eu fui orientada que o cabelo suga bastante, então, é melhor sobrar do que faltar, né, então, eu vou fazer a proporção pra 4 tubos de tinta, né, E ainda tem um outro detalhe, que eu comentei com vocês, que meu cabelo é seco naturalmente, então, naturalmente, por si só, qualquer produto que eu coloque, ele já suga mais, então, por isso, as 4, as 4, os 4 tubos, tá? Então, eu vou encontrar minha mãe agora, eu vou só me trocar, fazer um café rapidinho, encontrar minha mãe agora, porque é ela que vai aplicar, tá bom? E aí, já volta aqui pra gente continuar esse vídeo. Eu estou muito ansiosa, eu já sofro de ansiedade, já nem dormi essa noite, né, então, é isso. Espero que dê tudo certo, ai, tô muito empolgada. Diga oi, com os cabelos laranjinhos, ela já está a própria ruivice, ficou lindo demais, vira, mãe? Ela, ó, ficou laranjinha também, e agora vai fazer o meu cabelo, enfim, nós estávamos separando aqui todas as ferramentas pro trabalho, como eu mostrei pra vocês, eu vou fazer um misturinho de 9,7 com 8,7, é... Pigmento cobre, né, L77, que também é clareador, e a 12.1, 4OX de volume 40, e eu peguei a cumbuca grande, porque a que eu comprei, eu comprei tudo novinho pra esse processo aqui, mas é muito pequenininho, vai ser só pra retoque de raiz. Então, agora a gente vai fazer a misturinha, não tem segredo, tá? É um pra um. Então, um tubinho, uma OX, 60ml, tá? É isso, aí depois quando for fazer a raiz, eu faço a outra misturinha pra não oxidar, né? Deixa eu mostrar, então, como está o meu cabelo. Esse é o último vídeo com cabelo natural, sem graça. Bem grandão, ó, por isso que não tem cabimento, condições de fazer sozinha. Muito cabelo, muito grande, aí peguei essa blusinha aqui pra ser meu novo uniforme. E é isso, vamos fazer a misturinha. E é isso, vamos fazer a misturinha. Olha isso, não parece um bolinho de cenoura? Gente, que massa bonita, cara. Ó, e deu metade do potão mesmo. Aquele lá não ia, aquele potinho pequenininho, ó, não ia dar não. Bom, amiga, então só pra explicar um pouquinho melhor pra vocês, porque acho que só aceleradinho não vai dar pra entender. Mas ou vai, mas vamos lá. A gente começou aplicando pela parte de baixo do meu cabelo, o que hoje eu já não repetiria, porque nós descobrimos que essa parte da nuca é uma área quente também. Então, ela abre com mais facilidade. Só que aí eu não sei o que poderia ser feito, né? Porque por onde eu começaria se não fosse ali por baixo, né? Ali é pela parte de trás do cabelo, mas enfim. E aí, nesse momento, eu tava mostrando pra ela um tutorial, né? Amiga, eu estudei muito, viu, bicha? Ave Maria, vi muito vídeo nesse YouTube. Só que somente pra ela ter ideia de até onde ela aplicaria a coloração, porque a gente não fez a aplicação na raiz, tá? Raiz é uma área quente, então você nunca pode começar aplicando por ela, porque ela vai abrir com muito mais facilidade, bem mais rápido do que o restante do cabelo, né? Do que as pontas, por exemplo, que é morto, né, amiga? É um tecido morto. Então, a gente foi aplicando ali por todo o comprimento e pontas e deixando aí, vai, dois, três dedinhos da raiz. E como vocês podem ver, não é um trabalho fácil. Tem que ser com muita paciência, porque meu cabelo embaraça com muita facilidade. Ele é seco, ele é fino e também é muito cabelo, né, amiga? Mas sigam aí assistindo o aceleradinho, que acho que vai dar pra entender. Bom, passaram-se aqui 40 minutinhos e vamos aplicar na raiz agora. Ó, acho que aqui dá pra vocês verem bem. A gente deixou uns dois dedos da raiz. Parece que tá bem aberto, mãe. O tom. E agora a gente vai aplicar na raiz. Nossa, cara, abriu muito. E aí, depois, então, desse tempo de pausa, a gente veio aplicando novamente desde lá da parte da nuca do cabelo, né, pra vir fazendo a aplicação na raiz, amiga. E agora foi mais difícil ainda. Por quê? Porque essa parte que já estava com a coloração secou completamente. Então, o cabelo que já é seco, né, já embaraça, pensa com um produto ali que ficou seco. Ficou duro o cabelo. Então, minha mãe teve que ter toda a paciência de mãe, todo o carinho e amor de mãe pra ir abrindo, separando mexinhas sem quebrar o cabelo. E ela fez isso assim... Ai, minha mãe foi nota 10, sabe? Mas, enfim, como vocês estão vendo, a gente veio besuntando a raiz, aplicando em todos os pontos. Como você pode ver, ela vai aplicando, vem massageando, assim, com as mãos pra ir esfumando, né, pra não ficar aquela divisão. Aquela marca, né, de pontas e raiz. Então, ela fazendo desse jeitinho foi o que fez, assim, total diferença, porque realmente não ficou nenhuma marcação. Vocês vão ver no final do vídeo. Mas, basicamente, foi esse passo a passo. Deixar aplicado ali em comprimento e pontas e depois vem aplicando em toda a raiz. Bu! Eu tô muito chocada porque, ó... Olha essa raiz vermelha. Tá muito vermelha. Meu Deus, tá muito vermelha. E agora eu passei na sobrancelha. Faltam, o quê? Quatro minutinhos só. Vou deixar só esse tempinho agindo na sobrancelha e já vamos enxaguar isso aqui. Será que vocês conseguem ver? Parece que abriu super bem esse cabelo. Vou já enxaguar e já volto aqui com o resultado final. Vou fazer uma super reconstrução, obviamente, na lavagem, né? Gente, voltei. O neném, como sempre, de fundo de vídeo. Olha a cor do meu cabelo. Eu não tô sabendo nem o que esperar. Isso que eu só deixei dez minutinhos na raiz, viu? Eu não esperei quinze, não. Bom. Fiz um belo tratamento no banho. Tá muito loiro. A raiz tá mais clara. Mas não sei, acho que não tá parecendo que tá muito neon, não. Nossa, tô nervosa. Meu Deus do céu. Fiz reconstrução, né? Como comentei com vocês. No banho, só esqueci de acidificar. A louca. Gente, eu tô muito ruiva. Eu sabia que meu cabelo abria muito, mas não lembrava que era tanto assim, sabe? Nossa senhora. Bom, eu vou finalizar aqui e aí já apareço com o resultado. Desculpa, amiga. A dicção até some quando a gente fica nervosa, assim. Socorro, eu tô muito ruiva. Bom, como vocês podem ver, estou ruivíssima. Eu não sei se a luz tá muito quente, tá muito fria. Mas ruivo é assim, amiga. Dependendo da iluminação, ele muda de tom. E aí, cada hora, parece que eu tô com o cabelo diferente, tá? Mas, vamos lá. Como vocês puderam ver aí nos takezinhos que eu gravei, um videozinho lá pro Instagram. Ele ficou bem vivo de primeira. Ele ficou bastante uniforme. Eu não gravei muitas cenas porque eu estava fazendo a transformação no feriado. Eu tinha um compromisso agendado. Então, foi tudo muito corrido porque o cabelo ainda demorou. O procedimento inteiro demorou um pouco mais. Ainda tive que deixar minha mãe pra ela ir embora. Então, assim... Acabou que não consegui gravar muitos takes do momento, assim, do primeiro dia da transformação, tá? Mas vou deixar aqui alguns takes que eu fui registrando com o celular mesmo pra mostrar pra vocês. Aquele tom da transformação bem vermelhinho foi o do primeiro dia. Ficou um tom bem vivo, bem bonito. E aí, eu filmei no espelho também com a luz um pouquinho mais baixa. Deu pra ver que ele ficou um tom natural lindo, lindo, muito uniforme. A gente conseguiu realmente igualar raiz com o restante do cabelo aqui perfeitamente. Isso que eu deixei a raiz agindo, amiga, só 10 minutinhos, tá? Porque a gente foi acompanhando e eu falei, meu, nem vou deixar 15 porque realmente abriu muito fácil. Meu cabelo, ele abre muito fácil. Tanto que essa parte aqui, ó, ó, essa partezinha aqui que tá bem laranjinha foi onde eu fiz o teste de mecha, né? E aí, depois, na hora da transformação, a gente aplicou em tudo de novo. E aí, foi intencional porque eu queria saber se com essa segunda aplicação já ia abrir mais e abriu mais. Realmente, ó, tá bem mais laranjinha. Mas essa parte de baixo do meu cabelo, por si, ó, acho que por ser quente aqui também, também já abriu mais fácil. Meu cabelo, eu já fui loira, né? Não sei se eu comentei com vocês e eu lembrava, né? Eu tinha isso em mente que, essa recordação de que abria fácil o tom, sabe? Então, acabou que eu só deixei 10 minutinhos na raiz e foi o suficiente porque ficou perfeito. Assim, ó, eu abria a raiz assim no sol, não dava pra ver. Minha mãe aplicou certinho, fazendo degradê. Então, nossa, eu tenho que agradecer muito por ela também ter vindo aplicar. Porque eu estudei, né? Fui entendendo de tom, de tempo, de aplicação e passando tudo pra ela, orientando ali no momento da aplicação. Mas ela também, por ter o conhecimento dela, né? Minha mãe é formada também. Então, ela entende um pouco de cabelo. Fazia tempo que ela não pegava um cabelo, principalmente um desse tamanho. Mas ela aplicou certinho também. E aí, juntas tivemos esse super resultado. Mas, vamos lá então. Vocês devem estar reparando que ele tá um pouquinho mais vivo. É porque na câmera, amiga, eu tô me sentindo a Ariel. Mas aqui, pessoalmente, será que se eu desligar? Ah, acho que sim, ó. Aqui, pessoalmente, ele tá mais... Um cobre mais naturalzinho. Tipo Marina Rui Barbosa. Eu estou me sentindo a Marina Rui Barbosa, tá? Porque ele tá... Ele puxa pra um douradinho. Por quê? Porque ontem eu tonalizei com carpa. Menina, eu usei um negocinho desse de uma vez. Pra vocês terem ideia do quão grande o meu cabelo é e do volume que ele tem. Às vezes, você olha assim e fala... Ah, é um cabelo longo, menina. Tem cabelo, viu? Usei... Ó, sobrou esse restinho aqui que vocês estão vendo. E diluindo. Ainda com diluidor, viu? Enfim, eu usei o carpa da Camaleon Color. Porque já foi a minha terceira lavagem, né? Já foi a terceira lavagem. Então... Eu já tava sentindo ele meio desbotado. Só que o PS que eu quero deixar aqui. Eu estou amando o desbotamento dessa tinta. Gente, eu sei que algumas pessoas comentam que a Ígora resseca um pouco o cabelo, né? Comparado com o Keune e tal. Mas... E meu cabelo é seco, né? Então, assim, eu senti que meu cabelo deu uma ressecada. Como vocês sabem, eu desde que decidi ficar ruiva, comecei a fazer um cronograma capilar intenso. Um intensivão de cuidar dos capilares. Focado justamente num cabelo que iria receber química, né? Que iria receber essa coloração. Então, por saber dos meus pontos mais delicados, que é o ressecamento já natural e tal. Eu foquei e... Meu, fez toda a diferença. Porque não danificou a estrutura do meu cabelo. Deu uma ressecada, como eu comentei com vocês. Mas nada que o... Me assustasse. Na primeira lavagem eu já fiz uma super reconstrução ali no banho mesmo. Meu cabelo não caiu nada. Assim... Perfeito. Então, fez total diferença, né? E aí, eu lavei essa de ontem, foi a terceira lavagem, né? E até então, eu vou deixar um videozinho passando aqui agora pra vocês verem como estava o desbotamento do meu cabelo. Perfeito. Ele tá desbotando pra um dourado, assim, uma coisa linda. Acho que tá puxando mais pra 9,7, né? Lindo. Do jeitinho que eu sonhava. Gente, eu não imaginei que eu ia ter esse resultado de primeira. E eu tô apaixonada pelo desbotamento dessa tinta. Ficou pressionando que eu nasci com esse cabelo, sabe? Então, assim, eu estou amando. Só que aí, como eu já estava desbotada, eu falei, quero ver como que vai ficar o meu cabelo com tonalizante, né? No caso, uma máscara pigmentante. Não queria tonalizar, enfim. Mas por curiosidade mesmo, porque eu não tava assim, tipo, ah, naquele desespero. Nossa, meu cabelo desbotou. Não tô gostando. Pelo contrário, eu estava amando o douradinho dele desbotado. E aí, apliquei mais, né, por desencaro. Porque eu tô nessa fase ruiva. Eu tô querendo conhecer tudo e testar tudo. Eu tô amando. E eu gostei do resultado, tá? Eu achei que ele ficou, assim, um pouquinho mais artificial do que tava, né? Obviamente, porque reavivou a cor. Só que eu achei que puxou, assim, pro laranjinho. Eu estava com medo do carpa ser muito fraquinho. E, de repente, não mudar muita coisa. Porque minha base ainda não é tão clara, né? Pô, foi a primeira coloração que eu utilizei. Eu já achei que abriu bem. Achei, mas... Consciência de que eu não tô numa base muito clara. E o carpa, ele é indicado pra bases mais clarinhas. Só que, cara, ficou perfeito. Como eu te falei, eu estou me sentindo a Marina Rui Barbosa. Olha o tom desse cabelo. Tá, assim, impecável. Realmente. E agora, eu estou aqui namorando ele, assim, tonalizadinho. Que eu estou me sentindo uma sereia. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais pra vocês. De como está o cabelo. Completamente uniforme. Eu senti que eu dei uma manchadinha com o tonalizante, tá? Fazer sozinha, amiga, é mais complicado, né? Com alguém aplicando ali, fica mais fácil. Eu levei o dia inteiro de hoje, tá? Pra tonalizar. Ainda nem mostrei o resultado pras meninas lá no Instagram, no TikTok, enfim. Porque demora muito. E as partes que eu não enxergo ainda. Então, eu senti que tem uns pontos que estão um pouquinho mais vivos que o outro. Mas nada assim demais. Mas, sabe? Tentei aplicar com bastante cotal. Por isso que eu levei o dia inteiro. Mas eu amei o resultado. Meu marido ainda nem viu ele, assim, tão laranjinha como tá. Eu acho que ele vai gostar, sabe? Agora, a minha preocupação é a seguinte, amiga. Ó, eu não tenho uma semana de cabelo pintado. Minha raiz já tá apontando, tá? Eu fiz no dia... Na quinta-feira, né? Que foi feriado. Dia 2 de novembro. E hoje é quarta-feira. Então, assim, eu não tenho nem uma semana de cabelo colorido. E minha raiz já tá... Já tá querendo aparecer. Será que você vai conseguir ver aí? Ela já tá querendo aparecer. E a grande preocupação agora é essa. Como que eu vou fazer pra manter esse tom de ruvio? Porque eu tô apaixonada por ele. Obviamente, eu vou querer ir clareando um pouquinho mais, né? Até mesmo pra ir me identificando qual tom eu vou gostar mais. Não tem como eu saber sem eu, né? Não ter passado por ele. Mas eu queria manter isso aqui. E aí, eu não sei se eu utilizo a mesma misturinha de 8,7 com 9,7 na raiz. Ou se eu tento aproximar, de repente, usando um pouquinho mais da 9,7 pra acompanhar, né? O tom do cabelo desbotado. Porque o meu medo é aplicar a mesma quantidade de 8,7,7 com a 9,7. E aqui, onde eu fiz o retoque, ficar um pouquinho mais avermelhado, puxando pra 8,7,7. Entendeu? Eu acho que seria mais interessante eu tentar deixar um pouquinho mais da 9,7 pra ir acompanhando o tom do cabelo desbotado. Por quê? Se você tem um cabelo ruivo, amiga, e você tá gostando do tom que ele desbota, cara, você alcançou o ouro. Porque a gente vai ficar, obviamente, muito mais tempo com o cabelo desbotado do que com ele vivo quando a gente acaba de fazer. Você não concorda comigo? Então, assim, se você gosta, assim como eu estou gostando, de repente, seja interessante a gente ir mantendo esse mesmo tomzinho, né? E aí eu tô com medo. Ou não sei se eu passo a mesma misturinha e depois tonalizo o restante. Mas aí vai acabar escurecendo. Eu gosto do tom desbotado. Então, enfim, não sei. Eu tô meio perdida. Mas acompanhe. Se você conseguir me dar uma dica de como eu faço essa raiz, de repente, sigo essa minha ideia de um pouco mais de 9,7, que é mais douradinha, mais clara, pra ir acompanhando o tom desbotado. Não sei. Eu fico aqui aguardando sugestões, porque serão muito bem-vindas, tá? Mas é isso. Eu estou completamente apaixonada. Esse meu ruivo, esse meu resultado, o estado do meu cabelo, era realmente o que eu queria. Eu não sei como que eu não passei por essa transformação antes, porque eu tô me sentindo ruiva. Eu tô me amando. E eu sei que, às vezes, algumas colorometri... Colorometri... Essas profissionais, né, que trabalham com colorimetria, podem olhar e falar... Hum, não tá combinando o seu contraste, alguma coisa assim, eu sei. Mas, gente, eu amei. Eu tô amando. E como é o meu primeiro tom de ruiva, eu sei que eu posso escolher, testar alguns, muitos, outros, brincar com tonalizantes, enfim. Mas, por enquanto, eu estou amando. Eu vou tentar fazer um takezinho no sol. E aí, eu coloco aí pra encerrar esse vídeo com takes do cabelo no sol, né? Porque, como eu disse, os tons mudam de acordo com a iluminação. E, com certeza, na luz do sol, esse cabelo vai estar lindo. Mas, caso eu não consiga, né? Porque o dia está meio nublado, como vocês podem ver, meio cinza. Ó, vou deixar sem a luz também, pra vocês verem um pouquinho do cabelo menos aceso, né? Tá um tom lindo, um cobre com um douradinho da 9-7. Eu tô amando. E meio laranjinha por conta desse bonito aqui. Então, assim, eu estou completamente apaixonada. Olha o brilho. Meu, que brilho. Eu vou trazer um vídeo completo de como foi esse meu cronograma capilar intensivo, né? Pra essa coloração, pra essa química. Pra, quem sabe, ajudar vocês que estejam pensando. E entrar pro time das raposinhas, assim como eu. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por você ter assistido. Me deixem aqui dicas de como, né, eu faço essa raiz. Porque já tá aparecendo, já tô ficando ansiosa, já com essa preocupação. Porque já, já vou ter que retocar. Retoco aqui com vocês, tá? E é isso. Deixem sugestões de cuidado. Se você já é ruivinha, tem mais experiência. Suas experiências compartilhadas serão muito bem-vindas. Tá bom? Então, é isso. Um beijo. Cheio de carinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.